Olá, eu sou a Daniella Freixo de Faria, psicóloga infantil e hoje eu vou responder a pergunta da Adriana. Dani, uma criança de três anos está começando a ter medo das pessoas. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino, dê um like se você gostar desse conteúdo, compartilhe. A gente também pode estar junto lá pelo Instagram, vou deixar aqui para vocês o arroba e também você pode baixar o aplicativo ou acompanhar o podcast nas plataformas de música. Eu também não posso deixar de te convidar para vir para o curso online. São muitas famílias, mais de 500 famílias já passaram pelo curso. É uma experiência fantástica e uma grande família. E esse acolhimento que você está precisando, dessa canseira, desse eu não estou conseguindo e muitas vezes a gente se sente sobrecarregado e às vezes a gente se cobra do eu preciso fazer, ele fazer. Esse espaço que acaba muito improdutivo, porque a gente acaba cada vez mais necessário, é esse espaço que a gente vai desmontar lá no curso. Para que nós adultos possamos ser um bom estímulo no sentido dessa criança desenvolver responsabilidade, noção de consequência, capacidade de boas escolhas e sim, ela ir se tornando autônoma, não no sentido de eu posso fazer o que eu quiser, mas no sentido dela ir agindo com responsabilidade, no tamanho que ela tiver, frente às obrigações que ela tem na vida. Então, se você quiser vir fazer parte, se você está cansado desse lugar, de eu que faço toda a roda girar, a gente pode nesse um ano, e esse tempo ele é necessário para que a gente saia de um piloto automático e a gente comece a agir a partir de um lugar de escolha como pais e como mães. Se você é profissional, existe também um espaço no mesmo curso, educaçãoinfantionline.com, para que você possa trabalhar com famílias e crianças a partir dessa perspectiva, tá bom? Estou te esperando com um abraço bem quentinho, um colo muito gostoso, cheio de gente lá, muito especial, que passa pela mesma coisa que eu e você. E quando a gente se encontra na dor, a gente pode encontrar descanso, paz, amor e uma grande sustentação para a gente fazer mudanças na nossa vida. Então, essa pergunta da Adriana, eu acho muito importante a gente olhar esse aspecto, tanto pela perspectiva da expectativa, que pode se transformar em exigência, o quanto nossos filhos andando por aí diz sobre nós. Se a gente estiver nessa equação, a gente pode ficar muito incomodado com os nossos filhos não cumprimentando as pessoas ou não estando super aberto, mas eu gostaria de convidar você para olhar essa situação, Adriana, e quem mais passa por isso, pela perspectiva do temperamento. Às vezes, a gente tem um temperamento que pode ser um pouco mais extrovertido, um pouco mais espontâneo, de mais baixa análise, e a gente cria a expectativa de que esse é o jeito certo de fazer ou que o outro deveria andar com as pessoas como eu funciono, porque para mim é muito tranquilo. Então, pode acontecer de você ter um filho de um temperamento, às vezes, mais baixa extroversão, mais introvertido, às vezes, mais analítico, às vezes, mais paciente, ou seja, precisa de mais tempo para as coisas acontecerem. No temperamento de baixa extroversão, que é uma criança mais introvertida, imagina que esse processo de encontrar o novo, pessoas novas, às vezes, pode ser muito desconfortável. Então, existem algumas estratégias que a gente pode fazer para flexibilizar isso. Não é que essa criança vai chegar falando, e aí, galera, cheguei! Não, não é isso, não. Mas é importante que a gente flexibilize a ponto dela cumprimentar as pessoas, dela dar bom dia, dela conseguir se comunicar com quem for necessário. Então, aos três aninhos, a gente já pode ver um temperamento acontecendo. E é importante que a gente perceba quais são as mudanças que a gente pode fazer para que esse temperamento que, às vezes, está mais introvertido e que precisa de mais tempo para as coisas, ganhe flexibilidade. Ou seja, se coloque mais para fora. Então, o que não fazer nessa hora? Não forçar, não chegar, por exemplo, às vezes, a gente está no carro, né? Isso é bem a gente querendo garantir que o outro vai fazer tudo de um jeito para que eu seja vista como uma boa mãe e um bom pai, vê se não é. Sabe aquela hora que a gente fica brifando as crianças no carro? Às vezes, a gente faz isso. Você vai chegar lá, você cumprimentar todas as tias, você cumprimentar todas as tias. Aí, a gente vai criando um espaço de tensão e um espaço que pode levar essa criança a entender que ela deveria ser de outra forma do que é. Ao invés da gente entender que cada oportunidade que ela encontra alguém novo, uma situação nova, ela está tendo a oportunidade de aprender a ir um pouquinho mais para fora. Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente pode fazer, eu fiz isso muito com as minhas cilhas, principalmente com a mais velha. Por exemplo, toda vez que ela chegava num ambiente que já estava acontecendo muita coisa, ela se retraía. Nesse retraimento, ela precisava de um tempo de observação, porque tem muita paciência, para que ela entendesse toda a lógica do que estava acontecendo numa festinha de aniversário, por exemplo, para que depois de um tempo ela fosse brincar. Imagina que uma das estratégias que a gente pode usar é a gente chegar antes. então eu fui reparando que toda vez que eu chegava antes no aniversário, antes de tudo já está toda, ela conseguia se ambientar, ela conseguia entender o espaço, entender a lógica da coisa, aí ela tinha espaço ainda sem muita gente, ela conseguia se experimentar, gostava do brinquedo ou chamar uma amiga que estava lá para brincar ou duas, e a hora que ela já estava dentro, todo mundo ia chegando. E aí ela já estava dentro, já estava tranquila dentro da situação, da brincadeira, da festa e tudo mais. Então, às vezes, imagina que você vai para uma reunião de família e aí chega lá, está toda a tia, o tio, o avó, a bisa, o primo, outro primo e tal. Então, às vezes, a gente mudar essa ordem para quê? Imagina que ela chega primeiro e ao invés dela ter essa experiência de cumprimentar as pessoas e aí fica aquela coisa que às vezes a gente cai mesmo, vai lá, fala com o tio, dá um beijo no tio, vai, vai, vai. Não, ela pode fazer um oi, ela pode dar um sorriso, ela pode falar um oi. Isso tem tudo a ver com o temperamento dela, mas imagina que a gente vai botar a situação inversa. Ela já está lá e as outras pessoas é que vão falar com ela e aí é só um oi. Não sou eu que tenho que tomar a iniciativa disso. Isso para a gente ir flexibilizando, ou seja, devagarzinho, eu vou conhecendo esse lugar por uma porta que me considera, considera o meu temperamento, para que eu vá entendendo que tudo bem. Tudo bem falar com as pessoas, fica tudo bem comigo, eu não me sinto mal. E aí, isso vai como se a gente fosse aprimorando essa capacidade, esse relacionamento com o outro. Esse eu vou me abrindo um pouquinho mais. Isso significa que ela vai chegar chegando? Não! Mas isso significa que ela vai tendo mais recurso para entender que eu consigo falar com as pessoas sem ser isso ser tão desconfortável, porque eu vou treinando fazer isso. Muitas vezes, o temperamento mais introvertido, com baixa extroversão, ele é um temperamento, gente, que inflexível, lógico, como qualquer outro prejudica. Vamos imaginar, uma pessoa extrovertida, inflexível, o que acontece é que ela vai falar com todo mundo e mais um pouco, mas acontece uma situação, ela não aprofunda relações. Então, isso é uma inflexibilidade que um extrovertido precisa cuidar, ou seja, falar com todo mundo superficialmente é muito tranquilo, mas cuidar de relacionamentos, aprofundar relacionamentos, investir em pessoas é um desafio grande, quando inflexível. E para um introvertido, para uma baixa extroversão, isso tudo, gente, dentro do SOR, que é a ferramenta de perfil de temperamento que eu uso bastante. Então, na hora em que eu fico inflexível em uma baixa extroversão, o que acontece? Ninguém serve, porque eu escolho muito a dedo, então eu acabo não me relacionando com ninguém. E se tem uma paciência alta, eu ainda preciso de todo o tempo do mundo para escolher com quem eu vou me relacionar. Então, essas chegadas assim, sabe, da tia que vem falar oi e às vezes está com três anos, a coisa mais deliciosa do mundo, e te aperta e é muita coisa para digerir. Então, às vezes combinar, falar, vamos dar um oi, chegar antes para que o oi venha do outro, mas que eu possa responder, para que esse desenvolvimento, essa flexibilidade para estar com pessoas possa acontecer. É muito bacana a gente entender o nosso funcionamento e a gente reparar no funcionamento dos nossos filhos para que a gente não caia na armadilha de impor o nosso funcionamento. O teu funcionamento é onde você está em casa, mas repare, você tem os seus desafios. E às vezes a gente vai ter um filho que tem o desafio oposto da gente. E aí você fala, mas é só você ir lá falar com o outro. Não, mas esse é o desafio. Então, a hora que a gente vai cuidando disso, a cada oportunidade, entendendo que isso é um treino do que é difícil para essa criança, e a cada oportunidade, sem desconsiderá-lo, eu vou chamando ele a se relacionar com consideração, ou seja, sem ser muito invasivo, a gente vai caminhando nessa lógica e aí essa criança vai flexibilizando, ou seja, ainda provavelmente será uma criança que vai ter poucas e boas amizades aprofundadas, mas ela consegue cumprimentar, falar com as pessoas, ela consegue circular com flexibilidade entre estar entre muitas pessoas e estar só ou estar com algumas pessoas, tá bom? Depois me conta aqui se fez sentido, é muito interessante a gente estudar os temperamentos para que a gente perceba o mais importante, gente, a forma como a gente atua no mundo, a forma como a gente funciona, não é a melhor forma, nem a única forma. E o que pode ser muito simples para a gente, às vezes é muito desafiador para quem está dentro da nossa casa, exatamente por um temperamento diferente. O vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito a Deus por ele ter feito a gente, cada um de um jeitinho, únicos, não tem ninguém igual a você e por nesse jeito da gente ser, ele trazer esse desafio e essa oportunidade enorme, da gente flexibilizar, da gente respeitar o outro, da gente aprender juntos e isso é fantástico. Fica com Deus, a gente se vê na próxima. Obrigada pela tua presença, tchau. Oi Dani, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com o curso Educação Infante Online. Esse já é o meu segundo ano e eu continuo amando os nossos encontros virtuais que acontecem semanalmente. Eu falo que o curso não é sobre aprendermos algo que nos coloque numa posição de extremo saber, de darmos conta de tudo, de termos soluções para tudo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, na nossa relação familiar. Enfim, mas é sobre acolhermos o que chega até nós, nos acolhermos com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos e os nossos encontros semanais estão sendo lindos, riquíssimos, de uma intensidade enorme, que é difícil colocar em palavras o que a gente vivencia. Então, que muitas pessoas possam chegar até você, chegar até o curso. Eu sou só gratidão por você, por tudo que você tem compartilhado conosco, por tanto amor, por tanta humanidade e que possamos estar juntas por muito tempo. Um beijo, Dani! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!